Mais informações sobre acessibilidade na descrição do vídeo. Em letras amarelas sobre fundo preto, pessoa surda assiste à TV aberta. Olá, meu nome é João Gabriel e esse é o meu sinal na comunidade surda. Tenho 30 anos e moro há 9 em Florianópolis, mas sou natural do Rio de Janeiro. Na minha pesquisa, assisti à televisão aberta. Canais como a Globo, SBT, Band e Record. No período da noite, entre as 19 e 23 horas. Essa experiência, para mim, é bem rara, porque, na verdade, é bem difícil que eu assista à televisão aberta, onde a maioria dos canais são brasileiros. Além disso, é comum algum desses canais nacionais não terem legendas, nem as de Closed Caption. Mas a programação da noite, na maioria, tem Closed Captions. Na minha percepção, as legendas de Closed Captions são boas, mas têm algumas falhas. Nas novelas, é diferente, pois mostra o nome do personagem de quem fala. Já no jornal, mostra também, mas há mais falhas. Imagino que isso aconteça porque seja ao vivo. Talvez não consigam sincronizar a legenda de forma eficaz. Há essa diferença. Na novela, não reparei tantas falhas. Talvez tenha um ajuste prévio, não sei. Mas percebi menos falhas. É difícil que eu assista à televisão. Eu prefiro que tenha janela de libras. Para eu assimilar, de fato, os assuntos. No jornal, às vezes, usam termos e vocabulários que eu desconheço. Se por acaso eu quiser saber mais sobre economia, ou agora, devido ao atual momento, eu queira saber mais informações sobre a pandemia do coronavírus, eu preciso de mais detalhes nas informações, para ter uma boa compreensão dos impactos do coronavírus. Enfim, essa é a minha opinião. Bem, vamos lá. E quais foram as avaliações que tive sobre essas programações? Eu penso ser de suma importância que os programas e canais disponibilizem janela de libras e legenda Closed Captions. A TV Câmara tem janela de libras, mas peca na qualidade. O tamanho é pequeno, a cor do fundo atrapalha um pouco. Então, seria melhor eles pensarem num formato mais adequado. A TV Câmara não tem Closed Caption. Eu nunca vi até hoje, mas sei que há o recurso da janela de libras. Sobre a NSC TV, constatei que alguns programas têm a legenda Closed Caption, mas nunca vi esse canal disponibilizar a janela de libras. Normalmente, os programas com legenda são os programas nacionais, os principais da Globo. E as programações regionais, em geral, não têm legenda Closed Caption. Em relação à TV UFSC, também não vi legenda Closed Caption e nem janela de libras. Sei que, antigamente, a TV UFSC não tinha janela de libras. Não é isso, mas contava com um intérprete que interpretava o jornal. Era o Arley, um estudante de letras libras na UFSC, que tinha uma bolsa de estágio e trabalhava lá. Então, as notícias do TV UFSC eram publicadas no YouTube com libras. Na televisão, não acontecia da mesma forma. A minha vontade é que todos os canais tenham Closed Caption, mas, claro, são necessários alguns ajustes, porque na maioria são legendas automáticas, que não funcionam muito bem, há muitas falhas, e para mim isso não é bom. Há canais que têm janela de libras de boa qualidade, como, por exemplo, a TV Cultura e a TV All, que têm a janela um pouco maior, têm a legenda. São exemplos para as outras emissoras.